Música Sob o rito dos repetitivos, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir se incide contribuição previdenciária sobre o 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado. Quatro recursos especiais foram selecionados como representativos da controvérsia cadastrada como tema 1170. A redação ficou assim. A primeira sessão do STJ vai definir se é cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a empregado a título de 13º salário proporcional referente ao aviso prévio indenizado. Um dos recursos afetados foi interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que afastou a incidência da contribuição sobre o 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado e concedeu o direito à compensação de indébito a uma empresa tacadista de produtos alimentícios. Para a Fazenda, a incidência da contribuição previdenciária nesse caso se deve à natureza remuneratória da verba. No STJ, o colegiado determinou a suspensão da tramitação dos recursos especiais e agravos em recurso especial cujos objetos coincidam com a matéria afetada. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. A relatoria é do desembargador convocado, Manuel Herrarte. A relatoria é do desembargador convocado, Manuel Herrarte. A relatoria é do desembargador convocado, Manuel Herrarte. Obrigado.